Oi, meu Deus, tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma máscara preta, aquela máscara famosa que tira cravos E é um tutorial extremamente rápido e fácil, então vamos conferir Bom, gente, vocês vão precisar de carvão vegetal O meu eu comprei no Mundo Verde, se eu não me engano, no Calçadão em Macaé Eu comprei aqui, ó, Mundo Verde, é Eu comprei por R$23,00, vem 100 cápsulas de carvão vegetal Tem que ser carvão vegetal, hein, gente? Vocês conseguem encontrar também em farmácias, pelo amor de Deus, né? E de uma cola branca, lavável, não tóxica, não pode ser tóxica, pelo amor de Deus Tem que ser, tá, gente? Essas colinhas assim que a gente encontra em papelaria e etc pra escola Bom, a misturinha é bem simples, você só vai colocar a quantidade de carvão Que você acha, né, que vai dar pra você usar no seu rosto E cola pra ela preta ficar bem assim Tipo, vai ficar tipo uma máscarazinha mesmo pra você poder aplicar Bom, e aí, gente, o que acontece? Como eu não tenho cravos, eu não tenho cravo no nariz Pra não dizer que eu não tenho cravo É, quando eu estou no meu período menstrual Sabe, gente, quando a TPM tá ali, aparece um cravo ou aqui Ou aqui no case, né? Então, mas é bastante raro Graças a Deus Eu não tenho muito essas coisas assim É muito difícil mesmo Só em ocasiões realmente assim Quando eu tô em período menstrual Ou alguma coisa do tipo, tá? Então, o que eu fiz? Eu chamei, né, minha mãe e meu namorado Pra, né, testar junto comigo Porque eles têm Eles têm o nariz bem, assim O nariz é bem oleoso O nariz do meu namorado e da minha mãe Então, e eles têm bastante cravinha Aqueles cravinhos brancos, sabe? Assim, no nariz Então, eu convidei, né? Sabe? Eu, tipo assim Minha mãe ainda falou Meu Deus, a gente ainda cai nas loucuras de Anderza, né? Mas, fazer o que? Eles são as minhas cobaias Eu posso testar em mim também Mostrei como eu fiz, né, pra vocês Mas também já fiz com eles Então, vamos lá É bem simples Primeiro de tudo, você vai precisar esquentar uma água Ou é bom que você faça Depois que você toma Se você, né, tomar banho quente Depois que você tomar banho quente Você pode fazer Ou, se você preferir Você pode também esquentar Água no micro-ondas, tá? Depois pegar o algodão Molhar o algodão naquela água Cuidado pra não se queimar E colocar na região que você quer, né? Que você vai querer passar a máscara Por quê? Porque os seus poros têm que estar, tipo É... Abertos, né? Então, com a água quente, né? Com o vapor Ou se você quiser também Você pode pegar uma bacia Colocar água bem quente E ficar com o rosto próximo ali Ao vapor Porque isso vai abrir os poros Consequentemente vai ficar mais fácil Que os cravinhos saem, tá? Então o primeiro passo é esse Você vai ter que fazer É... Eu fiz Esquenteava Coloquei com o algodãozinho Nas partes que eu queria, né? Que os meus poros Os poros, os poros Que os meus poros abrissem, ok? Então, gente Depois é simples Você vai aplicar a máscara Onde você quiser Eu apliquei com um pincelzinho de maquiagem mesmo A nossa misturinha E você vai esperar Até uns 15 minutos Por aí Ou até quando você sentir Que a sua máscara Esteja bem sequinha Eu aconselho vocês a passar uma camada Mais assim, grossa Não passar uma camada tão fina Porque quando você for retirar Vai dificultar Se a sua camada estiver muito fininha Então passa uma camada Dá um... Em segundinhos Passa outra Pra ela ficar um pouquinho mais grossa Pra facilitar Quando vocês forem retirar Bom, gente Minhas considerações finais Porque na câmera Não deu pra mostrar assim Quando eu tirei É... Olha Eu acho Eu acredito Tirou Mas ficou bem assim Com vários pontinhos Mas eu achei que foram Mais pontinhos De cabelinhos pequenininhos Sabe? Quando saiu assim Na máscara preta Eu vi uns 5 Cravos Por aí Tanto da minha mãe Quanto do meu namorado Pareciam Sei lá Tava meio estranho Não sei se não sabia Se era... Alguns eu tinha certeza Que era o cravo Outros eu tava na dúvida Se eram pelinhos Do nariz deles Entendeu? Tipo assim Saiam os cravinhos Saiam os cravinhos Mas eu queria sair Rios de cravos Entendeu? Tipo assim Quando eu tirei lá Do nariz deles e tal Os do meus Eu sabia que não ia sair Porque eu não tenho Gente Eu aperto aqui Não sai nenhum cravo E eu também não tava Com nenhum cravinho Assim Cravo mesmo Assim Na minha pele Mas eu tava doida Que eu saísse tipo assim Um rio de cravos Aquele negócio todo branco Negócio preto Tudo branco Lá Tudo branquinho E é claro que eu sempre Vou dar a minha opinião Sincera aqui pra vocês Mas É... Tem muita gente Que adora Essa máscara E tudo mais E dá um super resultado Eu gostei Porque a pele Parece que depois Sei lá Ela fica meio Tipo gostosa Ao toque Sabe? Não sei Não sei se foi da máscara Sei lá Mas eu achei Que ficou assim Bem gostosinha Ao toque É... Então o vídeo de hoje É esse Meus amores Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Façam em casa Testem E me digam O que vocês acharam Porque eu particularmente Tive que pegar o boy E a mamis Pra poder testar também Mas assim Eu vi Um resultado Mais ou menos Mais ou menos Não achei assim também Oh Tirou um mundo De cravos Não Mas eu quis muito Trazer aqui no canal Pra vocês Pra testar Contar pra vocês A minha experiência Digamos assim E que vocês também Possam compartilhar A experiência de vocês Comigo Façam em casa E depois me contem Aqui nos comentários O que vocês acharam Tirou bastante cravo Ou não Tá bom? Então O vídeo de hoje é esse Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De dar like Se inscrever no canal Se inscrever Se inscrever não Se inscrever no canal Clicarem em gostei E me acompanharem Em todas as redes sociais Pra me acompanhar Gente para o próximo dia Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau